Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes pelo convite, ao Dalmo. E, infelizmente, a minha comitiva, composta por sete vereadores, nós viajamos, e uma vereadora, desculpa, são seis vereadores e uma vereadora, nós viajamos 400 quilômetros para vir aqui conhecer, não Belo Horizonte, não passear em Belo Horizonte, mas para conhecer um mito. A Sinara. Cadê? Cadê a Sinara? Cadê? Será que é mais uma funcionária fantasma do PT? Nós rodamos 400 quilômetros. Viemos aqui conhecer, ouvi-la. Vieram dois diretores. Para nós, do Sul de Minas, é a mesma coisa que nada. Um é da região metropolitana, o outro é lá não sei de onde. E o Sul de Minas? Sul de Minas não tem? Sul de Minas não existe? A minha cidade é conhecida mundialmente o Vale da Eletrônica. Acredito que, se essa senhora Sinara existe, ela não deve saber o que é Vale da Eletrônica. Será que ela sabe o que é esgoto? Porque no Vale da Eletrônica, todo visitante que chega depara com uma estação de tratamento de esgoto fedendo, uma fedontina. Ninguém aguenta, ninguém suporta chegar em Santa Rita. É um mau cheiro na entrada da cidade. Cartão postal de Santa Rita é uma linda estação de tratamento de esgoto com uma chaminha lá. Mas um mau cheiro insuportável. Nós estávamos aqui, um cidadão me ligou. Giacomo, corre aqui para você ver. Está caindo esgoto no Rio, só para cair. Não é no bairro, não. É no centro. No centro de Santa Rita. Está a foto no meu celular. O esgoto caindo direto no Rio, só para cair. E a Copasa, cobrando condução de esgoto, tratamento de esgoto, ou seja, roubando o nosso povo, gente. Não é só o santarritense que está sendo roubado, não. É o mineiro. Enquanto tivesse a só vaza, vai ser só dinheiro nosso saindo sem retorno. Eu vim aqui e volto indignado, porque eu ouvi uma cambada de mentira, de promessas que eu sei que não vai acontecer, de duas pessoas que não teriam autonomia para falar sobre o sul de Minas, uma região importante de Minas Gerais. Eu volto com a indignação maior ainda. E eu estou falando em nome do povo de Santa Rita do Sapucaí. O povo sofrido lá que está pagando, sendo roubado. Essa é a nossa indignação, assim como todos aqui. Nós estamos sendo roubados. O santarritense, como todo mineiro, onde tem a só vaza, está sendo roubado. Então, fica aqui a nossa indignação. Nós criamos lá uma comissão especial, na qual eu tenho o prazer de ser relator. E nós vamos até o fim. Se vai chegar na Arçai, eles vão saber se chegou, eu não sei. Mas que vai chegar, vai. Muito obrigado a todos.